Lembra de 2007? Smartphones. Uau! E 10 anos depois, nada mudou. Tava na hora de alguém ter um clique e fazer algo diferente. Hello, Moto! Como um som JBL. Um projetor. Uma câmera com zoom de verdade. Como um smartphone que se transforma. Hello, Moto! Conheça o novo Moto Z com Moto Snacks. Então, vamos lá.